O que posso dizer do Brasil assim? É um país muito impressionante, muito complexo. Existe o povo brasileiro? Existe. Não hesito um minuto a dizer que existe sim. A pergunta é esta. O povo brasileiro é essa mistura de diversas etnias, diversas culturas. Nós somos atravessados pela Europa, pela África, nós somos atravessados pela Ásia, nós somos o fruto dessa imigração, nós somos compostos dessa mistura de povos. Essa mistura é muito bacana, mas você paga um preço alto do conflito. Troca simbólica entre essas culturas e tudo não é exatamente uma coisa simples de fazer, mas ela acontece. O Brasil nasceu com um diagnóstico que é terra sem rei e terra sem lei. O que me vem, por exemplo, assim de pronto, é uma outra relação com a lei. As pessoas creem na lei. Em Europa, o homem europeu crê na lei, e nos Estados Unidos também. Aqui não. Aqui tem coisas como a lei que funciona, a lei que não funciona, a lei que vingam, a lei que não vingam, que é muito simpático, anecdóticamente, mas é uma catástrofe nas relações sociais. Então, viemos de uma autoimagem, se você quiser, de que nós somos incivilizados, incultos, que nos falta sempre lei. Nós somos marginais, no sentido antropológico do termo. Tem aqueles mitos, os mitos da cultura brasileira, explorados pelos clássicos da historiografia brasileira, o homem cordial do Sérgio Parque de Holanda. Um aspecto que é interessante dizer o que é do brasileiro, e às vezes é piada assim, brasileiro muito bonzinho, que estrangeiros gostam de dizer, brasileiro muito bonzinho. Eu acho que é verdade, que é tanto a maior qualidade do brasileiro, mas um ponto de perdição do Brasil também. Porque o nível de toleração, tolerância, é enorme. Tolera coisas que outros povos não tolerariam. Tem um mito de uma certa democracia racial, porque no Brasil nunca houve um racismo de Estado. como houve, sei lá, no caso americano, por exemplo, o racismo foi ilegal, sancionado por lei. É claro que o fato do racismo nunca ter sido sancionado por lei no Brasil não quer dizer que ele não exista. Existe, é forte, é mais sutil, menos assumido. Eu não sei, tem uma coisa de receptividade nossa que não exclui a coisa da violência. Geralmente, a gente fala isso... No racismo repetivo, somos, a gente sabe fazer festa, mas somos absolutamente uma das mais violentas do mundo. Por outro lado, quer dizer, essa busca da nossa imagem, do povo que vive num certo bem-estar, de que vive sem conflito, de que todos são bem-recebidos e todos se abraçam, oculta também um certo mal-estar na cultura, esse que o Freud nos lembra, daquilo que não está tão bem encaixado, de alguma maneira. Eu acho que o ser brasileiro, sobretudo num país globalizado, é o que nos faz pensar no outro, na diferença, respeitar a diferença, coisa que nós não sabemos muito bem. Eu acho que nós somos, sobretudo, um povo que não conhece, e isso eu acho que é o mais trágico, que não conhece a experiência da democracia, que não conhece ainda a experiência da liberdade. Nós não sabemos vivenciar essa experiência. Nós somos ainda muito marcados por projetos totalitários, por projetos autoritários. Esse impasse com quem somos. Então, a pergunta, quem é o brasileiro? O brasileiro, no fundo, é aquele que se pergunta sobre o que é ser brasileiro sem confiar na resposta. O francês também pergunta o que é a tradição francesa, o que é verdadeiramente ser um inglês. Mas é que ali eles acreditam que eu tenho uma resposta. Uma resposta que vai sendo polida, que vai sendo melhorada, que vai sendo passada. Nós fazemos uma pergunta que é um pouco assim, entre o retórico e o irônico. Uma pergunta que é uma pergunta pícara, como parece no nosso herói lá, o sargento de milícias. Ou nos heróis machadianos, ou nos heróis do Guimarães Rosa. São todos eles desdentados do ponto de vista da identidade. O Brasil é o país mais culto do mundo. O Brasil é o país mais culto do mundo. O Brasil é o país mais culto do mundo. riso homérico, que outro povo diria no botequim, tomando uma caipirinha, riso homérico. A psicanálise tem no Brasil uma implantação, digamos, na vida cultural muito intensa e muito disseminada e o que fez também muito rapidamente que a psicanálise participasse um pouco da vida efetiva da cultura brasileira, na maneira de se conceber as coisas, de se falar, de... Freud explica, você faz um lapso em público, sempre vai ter alguém que vai te interpretar ou que vai te fazer uma colocação. A psicanálise não é só uma disciplina científica, ela não é só uma técnica especializada de psicoterapia. A psicanálise é um fenômeno cultural, ela se tornou, por uma série de razões, ao longo do século XX, a psicanálise se tornou um fenômeno cultural, ou seja, ela se disseminou na cultura mais ampla, para fora dos círculos profissionais que utilizam a psicanálise, para além dos círculos acadêmicos que estudam a psicanálise, ela se tornou um fenômeno cultural. Então, o seu léxico e uma certa vulgata psicanalítica se disseminou na cultura. Por isso que as pessoas sentam na mesa do boteco para falar de Freud, as pessoas usualmente não sentam na mesa do boteco para falar de Kurt Kofka, ou de Skinner, poucas pessoas conhecem esses nomes fora dos círculos profissionais e acadêmicos que se dedicam ao estudo ou à aplicação prática das suas teorias. Não obstante, todo mundo já ouviu falar de Freud, todo mundo mais ou menos já ouviu falar de complexo de édipo, sabe que a psicanálise tem alguma coisa que vê com a sexualidade, portanto deve ser interessante, já ouviu falar de repressão, que a relação com a mãe é uma coisa que é complicada e que deixa as pessoas neuróticas. Quer dizer, toda essa vulgata psicanalítica, ela circula na cultura. E aí E aí E aí